Olá, e sejam uma vez mais bem-vindos ao canal da Combate Virtual. E hoje vamos trazer uma novidade, de facto é uma novidade que apareceu agora muito recentemente, que é a Arturus AK Carabine. Fiquem atentos, fiquem por aí e fiquem a saber tudo sobre esta arma muito especial. Até já! E vamos começar com o óbvio. A característica mais marcante desta réplica, desta arma, é basicamente o metal. Isto tem metal, metal, metal e mais metal. São 3,3 kg de aço prensado e alumínio, portanto neste caso o alumínio aqui no rail, as miras e toda uma série de peças e acessórios são fabricadas em aço prensado, sendo que relativamente aos plásticos, ao ABS normal, restam-nos só basicamente o magazine, o punho e o stock CTR, estilo Magpul. Ou seja, estamos a falar de uma arma hiper, hiper, hiper realista. Até porque o próprio tratamento que foi dado ao aço, Arturus deu-lhes aqui um tratamento anti-corrosão que supostamente irá fazer com que a réplica dure muito mais tempo e em excelentes condições. E além de todo este realismo, temos aqui toda uma série de perks, nomeadamente o estilo Magpul, portanto com uma coronha CTR e um grip curto e até o próprio rail aqui, portanto estamos a falar de um, temos uma placa risa em cima e um rail de M-lock, portanto nós vamos poder acrescentar todo o tipo de acessórios, fazendo, portanto pegando basicamente na velhinha a capa e transformando tudo isto num conjunto muito tactical, por assim dizer, trazendo basicamente a capa para o século XXI. Portanto, se és daquele estilo de pessoa que só usa as M4s, basicamente por causa dos acessórios, tens também aqui uma boa opção em versão à capa. E agora vamos falar também um pouco sobre uma das características mais importantes nesta arma, que é o que está cá dentro e que lhe confere uma performance acima da média. No seu interior, vamos começar aqui a encontrar algumas peças de alta qualidade, que ultimamente torna-se cada vez mais comum estar a equipar armas de, portanto, réplicas de série. Portanto, começando de cima para baixo, temos a guia de mola com rolamentos e sistema Quick Detach, uma mola absolutamente normal, um pistão que podemos destacar a parte do pistão pelo facto de ter uma rack full steel. Portanto, temos um cilindro fechado, uma cabeça de pistão tipo Venturi. Gears em aço, acentes em bearings de 8mm e aqui também temos aqui outro destaque, que é o gatilho, que não é bem um gatilho eletrónico, mas é acionado por esta espécie de trigger. Sendo de, portanto, praticamente toda a gearbox não é compatível com peças aftermarket, sendo de destacar aqui o cutoff lever, que uma vez que todo o sistema do outro lado tem um Quick Detach System, o cutoff lever é proprietário e é um bocadinho diferente. Terminamos aqui com um motor básico, high speed e uma cabelagem com alguma qualidade. Ainda nos internos temos de destacar a câmara de hop-up fabricada totalmente em metal e com uma afinação muito precisa. Temos aqui também um cano interior, um cano interno de diâmetro 605, que acaba por conferir a Arturos um tiro bastante decente. Dito isto, é uma arma que nós levámos ao Kroni e marcou-nos uns consistentes 350 fps, com um tiro muito, muito, muito interessante. Portanto, torna-se interessante e eu também gostava de destacar isto, a forma como estas armas vêm equipadas de origem, cada vez com componentes melhores. Portanto, além de tudo aquilo que já falámos cá por dentro e nos externos, acaba por ser uma compra muito interessante, portanto, pela própria qualidade do equipamento em si. Depois temos todo este peso, todo este realismo, toda esta possibilidade de fazer crescer isto, fazer crescer isto tudo em termos de acessórios, acaba por se tornar uma arma muito interessante para qualquer tipo de utilização, porque ela não é particularmente comprida, tem um tiro absolutamente fabuloso. Resumindo, e antes de terminar, portanto, temos internos de altíssima qualidade, externos de altíssima qualidade, por um preço bastante comedido, estamos a falar de 295 euros, e temos aqui, é basicamente, muita arma que permite fazer todo o tipo de utilização. Sendo ainda de destacar o facto de Arcturus AK Carbine, vem equipada, vem de origem na caixa, com um mid-cap e um i-cap, coisa que também é raro acontecer, mas, neste caso, uma vez que estamos a falar de um modelo muito especial, acaba por se também tornar interessante, e é um excelente argumento de compra. E terminamos assim este vídeo, com o facto interessante de, por menos de 300 euros, conseguimos aqui uma arma de prestações absolutamente soberbas, e que nós recomendamos vivamente. Portanto, já sabes, espero que tenhas gostado deste vídeo, continua-nos a acompanhar, os teus comentários são muito importantes para nós, não te esqueças de subscrever o nosso canal, e vai deixando os teus comentários para que nós te possamos trazer todos estes vídeos, todas as semanas, até para te darmos feedback sobre o material que te interessa comprar. Portanto, já sabes, até já e fica muito bem.